Terra fértil e uma bocada a cada esquina Tráfico é um grande negócio, eu prefiro mandar umas rimas Ribeirão preto, terra do agronegócio Aonde os mini não tão envolvido até os ossos Sorte de quem tem incentivo pra virar engenheiro Da onde eu venho os menores e virar homem mais cedo Isso é tudo consequência do governo Lá nos boys escurraçado e vem descontar raiva aqui no Pedro Fica difícil pro menor, ver sua mãe chorar Sem ter o que comer, aí o P2C Abraça e é feio, mas o soldado pelo certo pra bater de frente Em busca dos direitos, porra nenhuma Diaca do Flamengo é 14, fuziozão branco e preto E como eu vou falar pro moleque não traficar Se ele tá crescendo e se espelhando sempre no maipento Vendo seu pai desempregado se embebedar Enquanto o patrão da quebrada desfilando com um golfão de teto Várias bucetinha, quadrada na cita Com pentão de 30, cordona maciça Casa com piscina enquanto barraco do menor A geladeira tá vazia Então me fala aí doutor, me diz você O que ele vai querer ser quando ele crescer Eu sei que cês não quer, tá na cara dá pra ver Querendo ou não querendo a favela vai vencer Me fala aí doutor, me diz você O que ele vai querer ser quando ele crescer Eu sei que cês não quer, tá na cara dá pra ver Querendo ou não querendo a favela vai vencer Ah, querendo ou não querendo a favela vai vencer DJ Boy, DJ Boy, passa a visão Me fala aí, fofo, se ele vai querer ser quando ele crescer Nós cria, eles copia E aí, Gifan, quem sabe? Taca mais uma nas pistas A favela vai vencer E aí, Gifan, quem sabe?